Mas eu estou bem, estou bem tranquilo para que a gente possa fazer mais um bom jogo e possa voltar a vencer diante do nosso torcedor dentro de casa para que a gente possa nos consolidar no G4 e abrir uma gordurinha do quinto colocado. Você não participou, assistiu o jogo, mas quem viu deu para anotar que aquele nome é o Ceará que vem jogando esse Campeonato Brasileiro da Série B no último jogo contra o Paysandu. O que vai precisar mudar para essa partida contra o Série B? Bom, eu acho que a gente tem que tentar agredir mais o adversário, até mesmo por jogar dentro de casa. A gente sabe da nossa responsabilidade que vai ser atacar a equipe do Série B. E pelo que a gente sabe, conhece da equipe do Série B, eles vêm para jogar. Normalmente os adversários vêm se fechando aqui, é o que dificulta mais para a gente. Mas o Série B tem outra característica de jogo. Eu sou um time muito veloz, do meio para frente, que tem a qualidade de jogar bem fora de casa. A gente sabe que é uma das melhores campanhas fora de casa, é a do CRB no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ter um grande adversário, num grande jogo. Então a gente espera fazer o nosso papel, dar o nosso melhor, para que a gente possa conseguir essa vitória importante para a gente. Se eles vão ter um grande adversário, se o Ceará vai ter um grande adversário, eles também vão ter, né, Charles? Verdade, a gente tem que ter consciência disso. Vai ser um jogo complicado, a gente sabe como vem sendo todos os jogos que a gente enfrentou jogando dentro de casa. As equipes vêm se fechando, tentando explorar o nosso erro. Como eu falei, o CRB tem uma característica um pouco diferente. Eles jogam, vêm para jogar, tentar agredir o adversário, mesmo jogando fora de casa. A gente já viu isso, eles jogando fora de casa. É um grande adversário, mas eu tenho certeza que eles vão enfrentar um grande adversário também aqui. E a gente, com a força do nosso torcedor dentro de casa, a gente tem que imprimir o nosso ritmo e conseguir essa vitória para a gente. O clube propaga uma campanha até nas redes sociais que daqui para frente serão nove decisões dentro de casa. Tem essa primeira e o Ceará, como eu até falava aqui agora há pouco, tem o seu grande retrospecto dentro de casa. Empatou duas partidas, perdeu uma e o resto foi só vitórias. É importante o apoio da cidade nessa partida de sexta-feira? Com certeza. Como você falou, são nove decisões dentro de casa. Nós temos a primeira. A gente sabe que, independente do resultado, a gente não tem como mais reverter, né? Jogamos lá contra o CRB, conseguimos a vitória. E agora temos esse jogo para jogar depois, a gente não tem como mais tirar esses pontos de novo do CRB. É um jogo complicado, um jogo difícil. Tenho certeza que o torcedor vai fazer a sua parte e fica o meu recado ao torcedor que compareça, que nos incentive, que a gente vai dar o nosso máximo dentro do campo, para que a gente possa sair com essa vitória, porque a gente sabe que cada jogo que vai se passando vai se afunilando o campeonato. E vai ser cada dia mais importante a gente estar vencendo dentro de casa, fazer o nosso papel. E fora de casa estar pontuando, estar buscando pontos para que a gente possa estar no final, estar sempre no G4 e estar brigando pelo acesso. Na última rodada, a vantagem em relação ao quinto colocado diminuiu para dois pontos. Agora, com essa partida e com os resultados do início da rodada, ela pode voltar para cinco. Vocês falam tanto na situação de gordura, o jogo de sexta-feira ganha ainda mais essa proporção de impulso. Carmo a vitória na frente do seu torcedor e abrir de novo essa gordura, né, Richardson? Verdade. Ainda tem outro ponto, é um confronto direto contra o CRB, né. O CRB, a gente tem a possibilidade de abrir cinco pontos para o quinto, abrir uma margenzinha para o CRB que vai ficar em quarto, provavelmente dependendo da rodada. A gente tem isso como ciência, tem isso, a gente sabe disso, é sabedor disso. Mas a gente tem que focar no jogo, tentar fazer o nosso papel dentro do campo, porque a gente tem 90 minutos para vencer o jogo. Sabe que vai ter um adversário muito qualificado do outro lado, mas a gente, respeitando a equipe deles, tem que tentar impor o nosso ritmo dentro de casa para que a gente possa conseguir a vitória e aí, depois do jogo, ver os resultados e ver qual vai ser a melhor situação para a gente. Já sou, agora, particularmente feliz com a tua volta? Feliz. Como eu falei, é difícil ficar de fora, né. A gente fica com um gostinho ruim, porque não pode estar ajudando dentro do campo. Mas coisa que acontece, faz parte, como eu falei, até eu brinquei ali, talvez essa suspensão, aquele cartão do Vila Nova, não sei se era para cartão, mas coisa que acontece, faz parte, foi um jogo fora de casa. Agora é voltar zerado, voltar com mais força, com mais determinação para que a gente possa estar se mantendo no G4, que é o que a gente quer, que a gente vai buscar e vai lutar até o final por esse acesso. Lembro que você passou semana passada aí, a gente fica aí sem chato fora, né, tranquilo, tranquilo. É bom estar jogando, porque fora trabalha muito mais, né. Verdade, é. Tive uma semana bem proveitosa de treino, né, é puxado, mas a gente sabe que depois, quando volta a atuar, não vai ter muito tempo para treinar. A gente já tem que jogar contra o CRB, depois em seguida já viajar para a Goiânia e jogar contra o Atlético na segunda-feira. Então, a gente tem que estar bem preparado psicologicamente, fisicamente. Então, é importante ter esse trabalho, ter um pouco de descanso também, para que a gente possa estar inteiro nos jogos e estar fazendo o melhor papel dentro do campo. Esse probleminha que você teve essa semana, ele já tinha, já vinha da semana passada, foi importante passar a semana não jogar para tratar, ou foi uma coisa que aconteceu só esse início de semana? Não, eu tive um desconfortozinho na segunda-feira, né, no treino que teve com o pessoal do Sub-20. Na bola, acabei fazendo um pouco de força, acabei sentindo um desconforto na posterior, e acabei avisando, preferindo dar uma poupada para não correr risco de ficar de fora do jogo, já que a gente sabe que vai ter uma maratona muito grande de jogos. Então, avisei, dei uma poupada, dei uma descansada, fiz um tratamento, mas agora está tranquilo, treinei hoje normalmente com todo o grupo, e agora é pensar no CRB, tentar esquecer um pouco, tirar da cabeça esse medo de machucar, mas é coisa que acontece no futebol também, mas a gente está preparado para o jogo, e agora é focar, descansar, porque a gente vai ter um grande adversário, e a gente vai lutar muito para conquistar esses três pontos.